depois a gente vê qual vai ser a surpresa que vai chegar, que vai vir tô gostando desse biscoitinho também, amor é um biscoito, é um biscoito, é bom é a bagunça que tu fez, a senhorita gravado, vamos ver o que que veio aqui? celibro ah, veio isso ah, os adesivos tá colado a marcha, o urso aqui ainda tem mais aí se não entra bola gostou? é bueno? é bueno tchau 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 tchau